E aí, tá conectando aqui! Vantemos! Deu certo! Deu boa agora! Bi, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você mesmo compõe as suas músicas, e essas ideias assim, de onde vem pra você fazer essas letras? Como é que surge assim? Então, as minhas primeiras músicas de sucesso fui eu compus também, né? Eu sou o autor da música O Gondi Passou, Ela Quer. A Sonhar eu recebi de um amigo meu, que hoje é meu amigo que eu conheci na época da música Sonhar. Recebi do Lucas Laje, dei uma mexidinha de nada e... Foi, mas hoje eu tenho muita música também que eu escrevo. E cara... Aí surge a ideia, você anota... A ideia surge, depende do banheiro, no avião, no quarto. Ver a ideia continua. E a gente tem a última pergunta aqui da ginástica. A Thay Nassim, ela quer saber se você já pensou em desistir, e se não, o que se motivou ainda continuar? A Thay Nassim, ela fala que se ama muito e quer que eu vou ter uma música. Thay Nassim? É a Thay Martins. Thay Martins? Beijo de você, moço. Te amo. Viu? Pensar em desistir, acho que... Eu não gosto de pensar negativo, não. Sempre pensar positivo, que é o que importa. Isso é a lei da atração, como diz o livro chamado O Segredo. E eu levo isso comigo. Então, acho que eu sempre pensando positivo vai ser... Vai ser bom pra mim. Então, eu penso em nunca desistir. Sonhar em nunca desistir. É o que diz a luz, né? Gui, se dessa a gente segurava você a tarde toda, a gente sabe que tem que fazer passagem de som lá no Teatro Positivo. Hoje é a grande noite, né? O seu show lá. Sim. Tá aberto aqui o espaço pra você convidar, então, o ouvinte da 98, o público politibano, o pessoal que se segue aí nas redes sociais, pra aparecer no seu show hoje. Manda bala aí. Gente, então, hoje eu tô lá no Teatro Positivo, fazendo um grande show pra família, pra vovó, como eu disse, pra todo mundo. Quem quiser comprar ingresso, entra no www.disqueingresso.com.br ou ligue no telefone 3315-0808. 3315-0808. Manda um abraço aí. Produções, multi-eventos, muito obrigado, MC Gui em Curitiba aí, e o show é pra você. Bora, vamos curtir. Beijo, meus amores. Valeu, obrigado, MC Gui. Muito obrigado, MC Gui. Volte pra você aqui em Curitiba, que as fotos estão abertas. Cheque. Ah, então só volta. MC Gui aqui na 98, convidou todo mundo, né? Você é de Curitiba? Show do Gui. Olha isso aí. Pré-vestibular, acesso à escolha de quem pensa, 3016-2629 e a hora. 98FM, 3 e 6. Vou tentar imitar. 98FM, 3 e 6. Gente, olha vocês aí de Curitiba que estão assistindo hoje no Face aí. O show de MC Gui corre lá e vamos curtir. Beijo do gordo. Se não mata, deixa louco. Tchau. Tchau. Tchau.